Eu me sinto feliz Eu me sinto feliz Com o meu povo maioveiro Meu jardim tá bem florido Tenho rosas perfumadas Pra colher o ano inteiro Amor e carinho Aqui tem de sobra Você quer se divertir É só vir pra maior No coração do povo A maior Que ela fez Morada Com suas Belas melodias Cabeça E do piado Obrigado Meu Deus Pela maior Vai existir É grande A emoção De fazer parte Desse batalhão Obrigado Eu me sinto feliz Com o meu povo maioveiro Meu jardim tá bem florido Tenho rosas perfumadas Pra colher o ano inteiro Amor e carinho Aqui tem de sobra Você quer se divertir Você quer se divertir É só vir pra maior No coração No coração do povo A maior Que ela fez Morada Com suas Com suas belas melodias Com suas belas melodias A bênção e tropear Obrigado Meu Deus Pela maior Vai existir É grande a emoção De fazer parte De fazer parte Desse batalhão É grande a emoção Obrigado Meu Deus Pela maior Vai existir É grande a emoção De fazer parte De fazer parte Desse batalhão Obrigado Meu Deus Pela maior Vai existir É grande a emoção De fazer parte Desse batalhão